Na pauta, a situação do Ipseng, Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, o Estatuto do Idoso e o atual cenário da educação no país. O objetivo desse encontro é nos organizarmos, discutir os problemas que acontecem com a nossa categoria, hoje traduzida no pessoal que está aposentado, os aposentados e aposentados, para nós nos organizarmos, cobrar as nossas reivindicações do governo do Estado e dizer para a sociedade que nós contribuímos com a educação pública de Minas Gerais e nós merecemos respeito da sociedade e do governo de Minas. Alguns participantes viajaram muito para estar aqui. Seu Manuel veio de Montes Claros, no norte do Estado. Foram 600 quilômetros rodados. Segundo ele, esforço justificado pela causa. Compensa, eu vou até mil quilômetros, dois mil eu vou para isso aí, porque nós temos que lutar, senão nós não conseguimos nada sem luta. A diretora do Sindicato Único dos Trabalhadores em Poços ressalta a importância do evento para que a classe possa reivindicar melhorias no salário e na qualidade de vida. Diante das indagações, a gente vai elaborar um documento que vai ser direcionado para a Secretaria de Planejamento. Tem diferença de região para região. O aposentado do sul de Minas tem uma realidade, o aposentado do norte de Minas é uma realidade totalmente diferente. Precisamos, porque nós não estamos recebendo nada e muito maltratados os aposentados. Eu só consulto pelo SUS, que eu e Pisseng, na nossa cidade não existe. E agora diz que nós somos obrigados a pagar meia consulta ainda.